O lendário Chukru Billiman e a sua monobanda-orquestra veio a Pato Branco através do projeto Brasis em Casa, que está em sua nona temporada com shows em Curitiba e região sul. O multiartista curitibano Klaus Pimentel Koti trouxe seu show de 60 minutos para o público patobranquense. Ele toca vários instrumentos e canta ao mesmo tempo.